Nenhum outro governador devolveu imposto para famílias carentes. Nenhum outro governador deu bolsa de estudo para o ensino médio. Nenhum outro governador fez obras em 102 hospitais. E nenhum outro governador teve dois anos de pandemia. Agora, sem pandemia, com a casa arrumada e mais experiência, vamos fazer um segundo governo muito melhor do que o primeiro. Pede 45 que eu vou. Pede 45 que eu vou.